E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais um jogo aí, trazendo para vocês, Naruto, Ultimate Ninja Store 4, bom, esse Naruto aí, ele foi desenvolvido pela Bandai Nego, e pela Cyber Connect 2, né, para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, vamos, eu vou mostrar para vocês um pouco da história, e um pouco do combate, tá, galerinha, vamos ver, um pouco do combate livre, para depois ir para a história, primeiro, eu deixo só ajustar o jogo aqui, galerinha. Ela cheia, né, mas... Agora sim, beleza, vamos... Tem a história do filho do Naruto, né, o Goroto aí, vamos no combate livre, para a gente ver um pouquinho, antes de seguir a história, vamos modos diversos aqui, para a gente ver, vamos ver, aqui temos... Ele... Estiluzumaki... Nós temos esse personagem aqui, tem bastante personagem, tem eles crianças, tem eles adultos, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Lembrando aí que eu estou jogando ele em 4K, tá, galerinha... E aí, eles crianças... E aí, eles já adultos, o último, né... Olha, o filho do Sasuke... O Naruto... Ainda tem mais personagem para desbloquear... Bom, vamos ver Com ele adulto Eu sou um anti-herói, então Vamos Ele e a filha Ok Ok Esse jogo foi lançado 4 de fevereiro de 2016 E... É um jogo aí, galerinha, que Dificilmente Você vai ver alguém que não queira jogar ele Nos dias atuais É um jogo muito bom Muito bom mesmo Não É um jogo E aí 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 Valeu, Madara E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Decorar um daqui dos comandos aqui. Tem muito tempo que eu não jogo. Ah, tá. Agora achei. Achei a defesa. Achei. 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 Não, tem muito tempo que eu não jogo. Muito tempo. Garoto, você tem que praticar muito. Achei. 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 Ah tá, o que carrega? Hum, ganhou no vento. Falou, Sayajin. Falou, Sayajin. Deixa eu pegar ele... Hum... Isso é errado aqui. Tá, redecorar os botões... Hum, vamos pegar... É que tem muita gente que é fã dele aqui. Hum... Ah... Bastante cenário, hein? Hum... Hum... Como é que trocava mesmo? Hum... 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 É por isso que eu prefiro luta solo, porque... Essa emboladeira... Atrapalha... Atrapalha muito... Pra quem já é familiarizado com o jogo... Não é difícil... É... Não é difícil Ц numéro cantar. Não, não éใช tipo medieval. Um, não é difícil... Ah, quê? Um, não é difícil... Ah, mesmo- 함, não é difícil principalmente... Ah, ainda pegou. Ah, ainda pegou. Não consegui ver nada com essa cauda aí. Bom, vamos um pouquinho da história? Vamos ver se é um pouco do modo livre, tá? Tem um modo de sobrevivência, torneio, liga. Mas... Tudo é na base do treino, tá, galerinha? É outro jogo também que tem que treinar muito, jogar muito, pra poder aprender tudo no jogo. Vamos lá. 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 Ok. Se ele deixar, né? O que é isso? 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 Usar com o Madara aqui é vantagem absoluta, né? Desvantagem absoluta, Madara. Não tem como, cara. Ah? Ah? O que é isso? 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 O que é que dá para o travesse? O que é isso? Eu acho que é um braço que eu estou usando. O que é isso? O que é isso? Vem, vem, vem! Pique-ça! O que é que é isso? O que é que é isso? Ohhhh! Ah. Tchau, tchau. Ok, destrua a nova cauda, Suzana equipada. A O que é isso? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, aqui eu outro de novo Ah, agora sim Ah, agora sim Ah, agora sim Ah, agora sim Eu posso voltar? Será? Ah, posso Com o chato do Naruto Eu posso voltar? E aí 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 E aí